Essa conversação, ela é muito importante para você melhorar o seu inglês gradativamente, porque você já vai analisar a estrutura inicial para estar começando uma conversa. E assim, já vai se dar bem nessa conversa. Conversation, que significa conversação. Conversation, or conversation, ok? Conversation, or conversation. Você pode estar pronunciando, ok? Com esse O, tipo, voltado para o a, conversation, ou conversation, voltado um pouco para o a. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Conversation, or conversation. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Não é assim, it's no never. Conversation. E it's, it's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. It is nice to meet you. It's nice to meet you. Or, it is nice to meet you. Vamos lá. Eu começo, porque está aqui a primeira pessoa, o Aslan. It's nice to meet you. It's nice to meet you. E a conversação é com a Jane. Let's go. Hello. My name is Aslan Jones. Olá. O meu nome é Aslan Jones. Hi. My name is Jane Ridge. Oi. O meu nome é Jane Ridge. It's nice to meet you. It's nice to meet you, Jane. Prazer em conhecê-la, Jane. E a Jane responde. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Prazer em conhecê-lo também. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Or, nice to meet you, too. Nice to meet you, too. I'm sorry. Me desculpa. What's your last name again? I'm sorry. What's your last name again? Me desculpa. Qual é o seu último nome? Novamente, again. Again. E a Jane responde. It's rich. É rich. Fazendo aqui o entendimento. É rich. It's rich. Agora ficou mais fácil. Você já começou a entender tudo. E vamos praticar somente inglês. Vamos ler a conversação. E você vai repetir tudo o que eu for falando. Porque assim você vai praticar mais. Let's go. Hello. My name is Aslan Jones. My name is Janie Rich. It's nice to meet you, Janie. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's rich. Agora eu vou ler para você ouvir mais. Hello. O importante é você estar com o seu caderno e a sua caneta ou lápis para fazer as anotações. Daquilo que você não souber. Se você já entende a maior parte dessa conversação, você não precisa estar traduzindo para o português. Você não precisa fazer essa tradução. Você só vai escrever ali em português aquilo que você não sabe porque você ainda não aprendeu. Exemplo. I'm sorry. Você sabe? Então não precisa traduzir. Mas, ali. What's your last name again? Qual é o seu último nome? Novamente. Last. Nesse caso, na tradução literal, last, último, mais vai para o sobrenome. Então, sobrenome, no caso da Janie, é Rich, que pode ser o último nome que ela falou nesse contexto. What's your last name again? Qual é o seu último nome? Novamente. Aí, nesse caso, eu vou fazer a aplicação do last. Again. Hello. My name is Aslan Jones. Hi. My name is Janie Rich. It's nice to meet you, Janie. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Rich. Vamos fazer uma prática. Juntamente, tá? Together. Ou, digamos, juntos. É assim, eu vou fazer o papel do Aslan e você vai fazer o papel da Janie. Você vai repetir aí do lugar onde você está. Não se preocupa. Não se preocupa. Apenas pratica. Eu vou começar e você vai fazer a parte da Janie. Come on. Hello. My name is Aslan Jones. It's nice to meet you, Janie. I'm sorry. What's your last name again? Wait. Agora você vai fazer o papel do Aslan e eu vou fazer o papel da Janie. Vamos lá? Começando agora. Hi. My name is Janie Rich. Nice to meet you, too. It's Rich. Tá vendo que é fácil? A gente trocou os papéis para melhor entendimento e melhor prática. Continuous. And next. Come on. We're more focused. Para você aprender mais. What's your name? My name is Aslan. E você pode responder com o seu nome. What's your name? Your name. Yes. My name is? Ok. What's your name? Qual é o seu nome? Meu nome é? Aí você coloca o seu nome para estar respondendo. What's his name? Qual é o nome dele? What's his name? What's his name? His name is Roberto. His name is Roberto. O nome dele é Roberto. His name is Roberto. Again, what's his name? His name is Roberto. What's her name? Qual é o nome dela? Her name is Andrea. Her name is Andrea. Again, o nome dela é Andrea. Again, o nome dela é Andrea. What's her name? Her name is Andrea. What's her name? Her name is Andrea. Next. What's its name? What's its name? Qual é o nome dele ou dela? Nesse caso, eu estou me referindo a um animal de estimação. Por exemplo, o gato ou cachorro. What's its name? Its name is Bob. Its name is Bob. Its name is Bob. Você conseguiu pegar tudo, né? Então, vamos para mais prática. Aqui, eu já vou estar praticando novamente com você. E a gente vai fazer esse papel novamente, que é para você entender mais. E aqui, eu já coloquei um personagem na conversação. Para a gente ir praticando. O Roberto. Let's go. Você vai fazer o papel do Roberto. Eu vou fazer o papel do Aslan. Eu começo. Hello. My name is Aslan Jones. Hello. It's nice to meet you, Roberto. I'm sorry. What's your last name again? Oh, very good. Vamos para outra prática. Agora, você vai fazer o papel da Andrea. Hello. My name is Aslan Jones. It's nice to meet you, Andrea. I'm sorry. What's your last name again? Oh, very, very good. É somente ir praticando para ter mais melhoria na conversação. Escreve tudo que não souber, porque assim você vai revisar. E coloca no seu caderno aquela frase, aquela palavra que você ainda está aprendendo a pronunciar. E vai praticando mais ainda. Esse é o segredo para você melhorar no seu inglês. Praticar bastante, ler e escrever. Isso vai ajudar, pois vai ser um pacote de desenvolvimento para a sua fluência. Bye bye. Thank you so much. Thank you so much.